Nesta quarta-feira, diante do 13, e no próximo domingo, também diante do Galo da Borborema, para conquistar o título da atual temporada. Serão 90 minutos de muita emoção para você. Trilo árbitro, o 13 desce a Luísio, empurra para Roberto na ponta esquerda, ouve a antecipação do arqueiro Lúcio e pratica a defesa. Mauro desce pelo alto na ponta esquerda, bateu fraquinho, Luciano segura firme e o placar permanece 0 a 0. Vamberto subiu de cabeça, para Luísio, vai girando, tocando, tentou até Vamberto na ponta esquerda, tranquilidade, desce o time do Auto Esporte, Redene cobre o lateral, Nilo, de virada, bate na travessão, sobrou, Farias na esquerda, vai girando, trabalhando, procura espaços, botou para dentro da área, vai lá na frente, Nilo, subiu de cabeça, ela sobra com a Luísio. O Auto Esporte desce para o ataque, mais uma vez, Redene bate a falta, passa com perigo. O time do 13, cobra um tiro esquinado, Ayrton, tomou distância, bateu, sobe Salerno, corta de cabeça, chegou na frente, Humberto fez a cruzada para a defesa do Lúcio. É falta para o Galo, Milton Lima, toma distância, é perigo de gol, bateu, passa longe da trave do arqueiro Lúcio. O Auto Esporte desce para o ataque, estava além da zaga, o comodante de ataque, Isaías. O 13 vai descendo, Humberto, faz a cruzada para a boca da meta, Salerno corta, Humberto, Aluísio de cabeça, Lúcio, pratica a defesa. Eliseu cobra o tiro esquinado, botou na área, subiu Lúcio, falhou, o árbitro já tinha paralisado, marcou o tiro esquinado. O Auto Esporte desce, estamos no segundo tempo do jogo, Redene para Valberto na ponta direita, saiu Luciano, falhou, recupera essa agora Lelo, botando para fora, tiro esquinado para o alto. O placar é 0x0, Humberto cobra o manuseio, subiu Gilvan, cortou de cabeça, de meia bicicleta, lá o Arisson para a tranquilidade do arqueiro Lúcio. E o placar permanece 0x0, o 13 desce, Humberto domina na ponta esquerda, passa pelo primeiro, vai botar na área, suspendeu, subiu o Humberto de cabeça, o Lauro estava além da zaga, impedimento. O 13 desce novamente, Humberto suspendeu, para a boca da meta, falhou da defensiva, o Arisson girou, passou por um, tocou, Lúcio pratica a defesa, escanteio. Bota esporte, desce agora, Redene cobra o escanteio, vai subindo, Cristiano dominou, Isaías caiu, o pessoal pede pênalti que não houve. Desce o time do 13, Humberto dominou, girou, platica a defesa, Lúcio. 0x0, Cristiano desceu na direita, efetua a cruzada para Isaías, Luciano falhou na primeira, recupera-se agora Lelo pelo time do 13, que desce para o ataque, na frente, Lauro, agora, Aloysio vai marcar, perde uma ótima oportunidade. O alto esporte sai jogando, o árbitro pede a bola, vai encerrar a partida, é fim de jogo para uma renda. De 86 milhões, 310 mil cruzeiros, para 6.254 espectadores. Fica agora a expectativa para o próximo domingo, e o 13 tem que vencer no tempo normal, empatar na prorrogação para o seu campeão de 1992. Na segunda-feira, você vai conferir, pela TV Barborema, Canal 9, a televisão da terra. E aí